A família começou mais um vlog insano Nem entrou com vocês Grita, grita, Jéssica Grita assim, o Cristão, o Cristão, o Cristão, o Cristão O Cristão está fugindo da Letícia Para quem não sabe, a Letícia está mal E o Cristão não quer levar ela lá no hospital Vai lá levar a Letícia Ele está falando que é para o Osório levar Ele está falando que é para o Osório Ele vai no Mac, junto com a Lori Nossa Calma, que eu estou gravando o vlog Esquece O que? Espera aí, Gil, eu vou pegar o celular Que depois você manda para ele Vamos fazendo de lá Vamos ir para a outra esquina Sem cair na esquina Quero ver isso daí Vai, vai Vai, 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 vai Eu já estava gravando, entendeu, parceira? Você fez, você fez Você fez, entendeu? Baza você, certo? Tá seco Quero ver esse cara conseguir passar Quero só ver, filho Vai passar Nossa, vai derrubar ele Vai ficar, vai ficar na água Ele não pode cair Já joga um pouco de água nele aqui Tá muito hilada Ajuda 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 Jesse, ajuda seu namorado Nossa, olha o homem do saco aí, filho Derruba Derruba Vai, filho Vai, filho É ele que é Vai, a reação Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Olha Olha o Junior Vai, filho Vai, filho Vai, filho Alô Derruba, derruba ele Já tá todo molhado já Já tá todo molhado já Não, eu quero música Eu quero música Nossa, malha Olha Já tá todo molhado já Vai, filha Ó, alô Faz uma coisa Tá todo molhado Desculpa É chão Vai, filho Não, você não vai entrar Essa aqui A família, a Jéssica tá brava, tá de mim. Jéssica? Jéssica? Oi Jéssica? Vem cá, Jéssica. O que foi? Que que você tá brava? Que que você tá brava, amor? Meu amor tá brava, cheia de raiva, tá no ódio. Tá no ódio ela, família. Tá acertado, vou nem ficar perto, família. Esquece. Pega meu chinelo lá, pai. Família, pra quem não sabe, ele jogou meu chinelo lá no terreno e não foi pegar. Deixando o Fernandinho sem celular até ele pegar meu chinelo. Não, pega meu chinelo, dá meu chinelo. Se vira, Malu. Se vira. Você não é homem pra atacar o chinelo dos outros? Quando tiver, então vamos lá, então. Vamos lá, família, procurar meu chinelo. Ah, agora que rito. Família, tamo procurando. Chinelo insano. Chinelo insano. Você jogou perto? Jogou. Parece que eu vou. 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 Que eu joguei, acho. Eu sei onde eu joguei. Eu acho que não foi pra cá. Aonde? Acho que era um minuto depois. Mas por que não fez barulho? Será? Vamos lá ver se tava em cima? Tava meio da olhada ali. Aqui não tá nada, rapé. Nada. Nada. Tá aqui não. Família, ele mexeu comigo, mano. Que que você jogou água em mim? Aí você queria me bater, né? Aí você foi e tacou o chinelo em mim. Eu fui e joguei. Aí você jogou água em mim e eu descontei. Aí você foi me bater, eu catei e joguei o outro quarto também. Não, você tocou em você, meu. Então é isso, família. Esse foi o vlog do dia. Jessica ficou bravona comigo aí porque eu saí com o Clayton e acabei demorando e sem querer eu não avisei ela. Mas é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, comentem muito e se inscrevam no canal quem não for inscrito. É nóis. Fui.